O que é o Brasil? Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas Histórias na USP, o que me isolou profundamente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado, estranhamente, aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp, durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados, porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos, Shakespeare fumava maconha, provavelmente, como toda elite europeia do fim do 16, e durante todo o 17. A criminalização de drogas é do século XX. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare, porque ele era Shakespeare, e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros, e não William Shakespeare. Afastar-se, não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon, e assim, à manteiga de garrafa, regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer. Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças. Inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos, você vai ter um AVC fulminante, e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito, ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem, eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferri no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia, e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás, e o futuro, de fato, nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiência. Por presente, consideremos a ação, como eu estar falando, e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando 600 reais no estágio. guarde 6 reais todos os meses. Você vai ter 1%. Isso, ao final do ano, já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Agora, agora,